Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer a tag The Extraordinary Means que foi criada pela Robin Schneider, que é a autora do Começo de Tudo que foi lançada aqui no Brasil pela Novo Conceito. Quem me marcou na tag foi o André eu vou deixar o link aqui do vídeo dele na descrição para você assistir e também pegar as perguntas que também vão estar aqui na nossa descrição São seis perguntas que estão relacionadas a um novo livro, que dá o nome da tag, da Robin Schneider o livro foi lançado dia 26 de maio lá nos Estados Unidos e os fãs estavam muito ansiosos para esse livro eu também estou muito ansioso porque eu gostei muito do Começo de Tudo e eu espero que em breve a gente tenha esse livro aqui no Brasil não sei se o novo conceito vai trazer, mas vamos aguardar um pouquinho mais para quem quiser conhecer mais esse livro eu vou deixar aqui embaixo o link do site da autora e também o book trailer que foi feito para divulgação do livro vamos às perguntas eu ficaria um mês sem internet em troca da primeira edição autografada do livro eu escolhi O Mágico de Oz, que é um dos livros que eu mais gosto mesmo apesar de eu não importar com essa questão de ter que ser primeira edição só se a primeira edição tiver algo especial, algo de diferente mas eu acho que autografado é só um complemento a leitura está aqui, o autor está presente aqui dentro do livro o autógrafo é o da menos eu ficaria um ano sem comer pizza se pudesse viajar de avião ao lado de um escritor que escritor seria esse? eu escolhi esse livro, que é o Costegas, que é baseado na peça da Heloísa Perissei e da Ingrid Guimarães eu adoraria viajar no meio das duas, tipo Ingrid, Lúcio, Heloísa seria acho que bem divertido, porque essa é uma das peças que eu gostaria muito de ter assistido infelizmente não tive oportunidade, porque ela não chegou na minha cidade mas seria muito divertido viajar com essas duas, porque eu considero elas ótimas e os textos delas são muito bons e deu pra conhecer um pouco mais da peça além do DVD com o livro eu assistiria mil horas de comerciais se transformassem em filme o livro em relação a assistir comercial não tem problema mesmo, porque como eu sou publicitário também faz parte da minha função assistir comercial e também pensar em comerciais mas eu escolhi o livro começo de tudo, não é puxa-saquismo da autora da tag, porque é a mesma mas é porque o livro é muito bom mesmo, ele tem uma estrutura muito boa e eu acho que seria um bom filme adolescente pra gente ver na tela dos cinemas ou sei lá numa série eu acho que ele não combinaria muito, mas talvez um filme pra TV fica a dica Disney Channel eu nunca leria um livro de novo se pudesse viver dentro de como eu tinha que escolher um universo pra viver, eu escolhi o universo de Scott Pilgrim porque é uma história muito legal, é muito divertido e seria bem legal viver com esses personagens tanto da versão dos quadrinhos como na versão do filme, eu acho que seria bem legal eu deixaria meu histórico de pesquisas do Google em público se pudesse ser amigo de como no caso era um escritor, eu escolhi o Maurício Gomidi porque Máquina de Contar Histórias foi o primeiro livro que eu li dele eu pretendo ler os anteriores que ele já lançou independente agora também ele vai lançar um livro pela Intrínseca e a narrativa dele é tão boa, eu acho que eu gostaria muito de ser amigo dele de conhecer ou bater um papo com ele, porque seria muito legal mesmo talvez meu histórico inspirasse em algum livro, quem sabe, vai saber eu daria tudo que tenho para caridade se pudesse namorar com eu escolhi uma personagem de um livro um pouco mais atual, de uma das últimas leituras que eu fiz que é a Penny do Grow Online ou do Garota Online aqui no Brasil porque eu acho que a personagem apesar dos problemas que ela tem de insegurança, de medo ela é uma personagem legal e seria bom conviver com ela do jeito que ela mostra como é uma pessoa assim original que apesar dos medos ela tenta viver a vida da melhor maneira possível essa foi a Extraordinary Means Tag, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas vou deixar aqui embaixo na descrição as pessoas que eu vou taguear comenta aqui embaixo quais livros você colocaria ou autores para uma dessas respostas não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal e a gente se vê no próximo, tchau! 3, 2, 1... Oi gente, tudo bom com vocês? hoje eu vou fazer a tag de Extraordinary Means Extraordinary Means Extraordinary Means 암様, que dá pra dar aquirikeoks e tudo bom com a tela de Allah áriico-PardialIo e aí Obrigado.